E aí Olha o menor Olha aí pessoal, tá vendo aí Esse aqui é um dos procedimentos Do método ficar rola Você aprende Como entrar nas garagens mais estreitas E entrar de frente Que é o que não se ensina A manobra correta pra você entrar e sair Na garagem A manobra correta pra você entrar